Esse vídeo é um oferecimento Loja Red Jogos E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta Eu sou o Fabrício e esse é o último Aftermath do ano Hoje vamos falar sobre os melhores 10 jogos que eu joguei esse ano Mas antes eu quero falar da loja Red Jogos que apoiou a gente nessa reta final do ano Valeu rapaziada Também já se inscreve no canal e já dá aquele joinha da confiança Esse ano foi o ano que eu mais joguei jogos diferentes Um monte de amigo indo pra Gen Con, pra Essen Era jogo novo chegando toda hora Sem contar que as editoras nacionais também trouxeram bastante novidade lá de fora Então era quase que um jogo novo por semana Então vamos começar o Top 10 desse ano Em décimo lugar, Caruba Em Caruba os jogadores são exploradores Cada um tem o seu tabuleiro Onde você tem que sair da praia e ir até o templo E pra cumprir esse caminho rola um esquema de tile placement E as peças são sorteadas por bingo Um jogador puxa o numerozinho Você pega o tile correspondente a ele E coloca no tabuleiro É um jogo de 2 a 4 pessoas E já foi anunciado pra conclave pra ano que vem Em 9º lugar, Fotossíntese Foi um dos maiores hypes da Gen Con desse ano Todo mundo falava de quanto Fotossíntese era sensacional Aí eu fui jogar e vi que ele é bem bom Ele é um abstrato onde cada jogador é uma espécie de árvore Que tem que sobreviver Então os jogadores tem a ação de distribuir sementes De aumentar o tamanho da sua árvore E utilizar a influência do sol que gira no tabuleiro Pra poder fazer essas ações Fotossíntese pra mim é um dos jogos abstratos mais bonitos que existe E foi ventilado por aí que a mandala vai trazer ele pro Brasil Na oitava colocação, King Domino Em King Domino, cada jogador recebe um castelo E deve montar o seu reino em volta Utilizando tiles com as mecânicas de dominó Você tem que respeitar pelo menos um lado igual E vai vencer quem conseguir o maior set de collections diária E colocar as coroas também Pra mim, King Domino foi o acerto da Paper Games esse ano O jogo é barato, o jogo é bom E ajuda a trazer pro hobby novos jogadores Foi o sucesso nas noites de Natal de quem joga board game Na sétima colocação, Clank Clank é um deck building com pick up e delivery Você tem que entrar dentro de uma caverna Pegar os artefatos e sair de lá Antes que o dragão acorde E todo esse esquema é feito pelo deck building do jogo Eu achei bem bacana O jogo é tão bom que já tem uma expansão chamada Sucking Temple Aonde rola uma área alagada E uma versão dele no espaço Da onde você tem que fugir de um robô maluco Mas que rola umas mecânicas diferentes bem interessantes A conclave eu não sou que vai lançar ele ano que vem E eu tô maluco pra eles chegarem no mercado Na sexta colocação Rajas of the Ganges Eu tinha visto a lista Dos jogos mais esperados de Essen Mas eu juro pra vocês que eu não tinha dado atenção pro Rajas Aí um amigo meu voltou lá de fora e trouxe o jogo De jogo maneiro É um jogo que junta rolamento de dados e alocação de trabalhadores Você precisa usar os valores do dados Pra ativar os trabalhadores E poder pegar os recursos na mesa E o que eu achei mais maneiro no jogo Não vence quem faz mais ponto Vence quem fizer a melhor combinação de dinheiro e fama Isso é bem bacana Porque ele não deixa ninguém focar em só uma trilha Você tem que evoluir nas duas Então Rajas pra mim É o melhor jogo de Essen desse ano Na quinta colocação Yokohama Em Yokohama Cada jogador é dono de uma empresa na cidade de Yokohama no Japão E você tem como objetivo cumprir contratos internacionais de compras de produtos Então você vai usando seus trabalhadores Distribuindo pelos tiles Pegando os produtos e cumprindo esses contratos Muita gente fala que ele é igual ao Istambul Visualmente e mecanicamente sim Mas é uma outra pegada Não entra nessa de que ah, vou jogar um ou outro Porque você vai quebrar a cara Infelizmente eu não vejo Yokohama muito nas mesas Talvez pelo valor elevado dele no mercado Ou por essa comparação que fazem com o Istambul Mas pra mim a Kronos mandou muito bem Em trazer a edição deluxe pro Brasil Na quarta colocação Clans of Caledonia Em Clans of Caledonia Você tem como objetivo construir fábricas E produzir produtos Whisky, pão, queijo Um monte de coisa Isso é feito tirando peças do seu tabuleiro Liberando novos recursos Aí todo mundo já começa a falar que é igual Terra Mística E a outra parte do jogo é o mercado de produtos Onde você negocia produtos pra cumprir contratos Aí todo mundo vem e fala que é igual a Marco Polo Mas na boa O Clans of Caledonia pegou o melhor de vários jogos E conseguiu fazer um jogo novo Então pra mim ele é um ótimo jogo E vale muito a pena você conhecer A MIPOBR mandou muito bem trazer ele pro Brasil Em terceiro lugar Great Eastern Trail Mais um jogo que bombou na Gen Con E quando chegou no Brasil fez um sucesso absurdo Cada jogador é um vaqueiro que tem que levar o gado da sua fazenda até a Kansas City E de preferência entregar na estação mais longe pra ganhar mais pontos E você se move utilizando pontos de ação e cumprindo o que cada casinha faz E o seu gado é um esquema de deck building Isso fez o jogo ser um sucesso E pra mim é o melhor jogo da Conclave lançado esse ano A rapaziada de Juiz de Fora mandou muito bem Na segunda colocação Terra Forming Mars Muita gente vai falar que Terra Forming Mars não foi lançado esse ano Realmente ele foi lançado ano passado Mas só esse ano chegou no Brasil E eu joguei, gostei muito E amigo, merece estar aqui no Top 10 Cada jogador é dono de uma empresa que tem como objetivo Terra Formar Marte Você faz isso através do gerenciamento de cartas Você paga o custo, põe na mesa, a carta faz alguma coisa E o bacana é que cada corporação tem uma maneira diferente de jogar Eu já joguei 5 partidas Sendo que 4 com o modo de corporações E cada partida com uma corporação diferente Foi uma maneira de jogar completamente diferente uma da outra Temas que são mais focadas em ecologia Outras em exploração mineral Outras em fazer eventos Enfim, cada partida que você jogar com uma corporação diferente Vai ser uma nova experiência A Mipo BR tirou onda em trazer Terra Forming Mars pro Brasil E o primeiríssimo lugar de 2017? Não podia ser outro que não o Gaia Project Em Gaia Project, cada jogador é um explorador espacial Que tem como objetivo viajar entre os planetas para colonizar Se o planeta não for do seu tipo Você precisa transformar ele no tipo perfeito pra sua facção Resumindo, muito igual Terra Mística Mas na boa, vamos parar por aqui Terra Mística e Gaia Project Eles são bem parecidos, é a mesma vibe Mas um não invaria do outro Ah Fabrício, você tá falando isso porque você é fanboy de Terra Mística Pode ser, mas a questão é As raças de cada jogo são completamente diferentes Eles não transformaram as raças do Terra Mística Nas raças de Gaia Project Então quando você for jogar cada um deles Vai ser uma experiência diferente No Gaia você vai ter umas regras melhoradas do Terra Mística E algumas regrinhas novas E sem contar que você tem que fazer as coisas mais espalhadas Geralmente no Terra Mística é bom você ter as cidades próximas Pra poder fazer uma conexão maior Lá no Gaia isso é diferente Alguns amigos meus vieram me perguntar se agora eu vou parar de jogar Terra Mística Não vou parar, porque pra mim é que nem futebol Você pode jogar futebol de campo com seus amigos duas, três vezes por ano Mas você vai sempre jogar aquele futebol na rua, aquele golzinho Os dois é que nem futebol Mas existem outras maneiras de se jogar Então Terra Mística e Gaia Project vão ficar sempre na minha coleção Então rapaziada, a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado dessa lista E eu preciso agradecer a todas as editoras e lojas que deram moral pro Aftermath esse ano Em especial a Red Jogos que apoiou esses programas de final do ano Então curte e compartilha pra ajudar na divulgação Coloca nos comentários qual o seu top 10 desse ano Se inscreve no canal se você não se inscreveu Assista esses dois vídeos aqui do lado caso você não tenha assistido E um feliz 2018 pra todo mundo Um forte abraço e valeu! Música 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 Legenda Adriana Zanotto